Pau na TNT Olha só Nós vamos botar mais quilômetros atrás do que a TNT Pra dar um pau neles Nós vamos se vingar O pau na TNT vai dar um fogo na TNT A Taga é fogo, né? Será todo mundo aí? Fechei o TAB ainda 11 pessoas Acho que o último é... Rapaz Eu tenho uma pancada na traseira de Juninho aqui Tá alagado? Não De boa, tá de boa Tá dando 180 milissegundos aqui pra mim Tá de boa Tá de boa Tá todo mundo aí? Tá todo mundo Aham, beleza Quem que é o último? É o Rafael Games? O último é o Rafael Fala, amor Cadê você? Tô aqui Atrás de você Aqui, ó E o Bibi Marcel, tá beleza Não entendi nada Rafael colocou esses áudios aí, cara Não entendi, CB Seu ping tá melhor agora, hein? É, deu uma melhoradinha ali Quando sai da cidade aí melhora um pouco O negócio que tá na cidade aqui Ô Luiz, manda um WhatsApp pro seu colega lá Pra os meninos entrarem aqui Aqui é bem-vindo A galera é bem-vinda aqui Sim, sim, pô Manda no mundo Vem aí, pô Quando tiver na cidade Ou tiver na cidade Ou tiver na câmera de fora aqui Melhor um pouco Manda meus amigos se envolver com vocês Vocês tão louco, é? Olha Pode bater Pode bater Pode bater Pô, família Manda se envolver com vocês Que é isso, Luiz? Tá nervoso? Tá banhando? Não banho, tá Vou sincronizar aqui na via, tá, Juninho? Vou encostar aqui Beleza Eu vou abastecer aqui, viu? Vou pegar a carne preta Isso Essa mesmo Vou parar aqui pra mim abastecer Nós estamos saindo, tá, Carlos? A janela aqui que apareceu Teve uma mudancinha na rota Dois pontinhos Pra mim não tem buzina, vai Tem buzina pra vocês aí? O problema é dizer O que vem pra mim Tem três caminhões próximos As buzinas paras Tão parada aqui, Carlos Aceleradinha, hein Bem na rodovia Acelera, Robinho Juninho Juninho Seiscentos 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 Não, não Seiscentos, tá bom Hã? Não entendi Eu vou ficar ficando contigo A viagem sozinha Não ouvi nada Vou fazer Daqui a pouco eu vou passar lá, Rafa O meu tá dando um negócio Baixa pressão de freio Que diabo é isso? É Se ele deixou ligado lá Só desligar Onde é isso? Nunca mexi nisso Pode aí Deixa o botão ligado E dá uma aceleradinha Que já melhora isso aí Acelera aí Parece que você tá me acelerado Você tá usando droga Você tá usando droga Se quiser Falta alguém, não Falta só o Carlos Olha só Tá bonito o Cambuí Tá top Positivo E ele veio com rebocozinho Sem nada mesmo Ah, baby Pois é Sacado, baby É, mas você tinha que ir na engrenagemzinha E trocar Pegar um baú Mas tá bom Show de bola O Rafael tá levando Carga invisível Vai, Vera Carga secreta Tá brigando Tem live aqui, galera Ficou nóis aqui Pera aqui Rafael, game Bate aqui Rafael A live do CB Tava aparecendo pra mim Agora há pouco E não tá mais Minha, trolagem aqui Olha no meu Eu tô vendo Rafael, game Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum Tum Tem demorar muito? Não Tem demorar Vou ver o live Já tô vendo vocês ali Parado ali Ô, Rafael Salve, salve Rafael, game Aí Bom, boy Ô, Rafael Depois você manda o link lá do seu canal pra mim Que eu procurei esse dia E não encontrei, não Tem muito, Rafael Qual o grupo? Ô, Discord Tu fala Ô, Junior Ah, já Ah, você Você já colocou o link lá? É, lá no Não, eu tenho ele Eu tenho ele no No YouTube, né Aí pra mim é mais fácil Aparece aqui O Rafael, mano Eu não achei Não Procurei pra inscrever lá No canal dele Pra tocar o dedo No canal dele Mas não achei É um 750, Furlan O que? O meu caminhão? É, o Com o caminhão assim, não Só do De 500 pra baixo De 540 O meu tá em 280 A descrição tá Farm 19 Ah É mesmo Caminhão Casendo é lapacho Sem potência Mas já deixei um like lá Vovô Não consegue alterar? Tem que fechar a live, hein? Tem que fechar Vamos fechar aqui, então Vai que marido Tá bom, por favor Depois se eu terminar a live O senhor consegue Mudar o título Mudou depois, né, vovô? Sim Quem conhece agora Tá assistindo Sabe, né? Vai deixar o like De qualquer forma Oi Manei lá no grupo Tá, vou ver lá Boa noite Boa noite Cheguei Like maroto, vovô Vai, Jumin Tamo junto, vovô Tá calor, hein, vovô? Eu bebi uma cachaça Mas vou beber uma vez Rapaz Deus doido Tá um calorão aqui Aqui também tá Tá demais Rapaz Eu tava trabalhando um pouquinho Tô perto do viaduto Já esperando aqui, viu, gente? Tá Nós estamos te vendo Lá pra sair no retorno Pé da oficina Ah, não Não Minto Vem pra cá Tá bem pra frente Pouco de febre Pouco de febre Já saindo Pode ir Pode ir, Furlan Pode sair? Vamos lá Que barra, né? Cadê o meu celular? A cada mil km nós para pra abastecer É que chega mesmo lá Aí Ah, lá, lá Aqui é de melhor Obrigado Estamos saindo aqui, Luiz Fulano, gato, galo preto É nóis, migão Pode ir, migão Tem a rota aí, pode ir Quem é o Globo aí? Pode ir, Lobo Se tem a rota, pode mandar ver Não, não tem não, Fulano Pode passar Tá, então eu vou passar aqui Dá licença Tô passando pra direita Positivo? Positivo Tô te olhando no retrovisor aqui Eu sou motora, velho Sou motora, velho Tô ligado aqui Foi eu que abri pra passar Se tu quiser Eu te dou duas letras Da minha carteira Pra ela baixar pra E Truco Truco Tem a brevê também, bebê? É nada, fi Aqui é a letra J Olha Ah, Júnior É J de João Com oi de braço, então Aqui é J de Jumentão Olha Ai, que burro Do zero pra ele Juninho Oi, Luiz Juninho, dá uma pergunta O teu Tatu Tatu Alive Transmite o áudio Do Discord? Sim Meu Deus do céu Me desculpe Por tudo que eu já falei Entendi Eu tô dizendo Me desculpe Por tudo que eu já falei Dindo agora pra cá Tranquilo Eu tô no celular Eu bebimo a cachaça Mas vovô uma vez Celular e direção não combina De jeito nenhum Bora Uma a uma Meu Deus Meu Deus do céu Eu não te disse que você tá fazendo isso aqui Minha cachorra tá querendo participar da live Cala a boca De jeito nenhum Vai parar pra expressão Ou passar reto aqui? Tem que parar Pediu pra parar aqui Bebida né cara Bebida é complicado Eu tô levando a balança Quem tiver Se o caminhão é atrás Aí vai se lascar agora É eu posso passar direto Nada Deu passar direto? Você não tá marcando? Não Meu caminhão não tem nada Pra reboque Tem sim Aperta F6 pra você ver Calaice Nós estamos indo pra Calaice Estamos indo pra Calaice Estamos indo pra Calaice Mandei mensagem pro Galego Nem respondeu Nem olhou Eu também mandei Acho que não vai não Mas não vai não Vai não Ele falou que ia fazer alguma coisa hoje Ontem que não ia ligar nem o PC hoje Pô Olha o macarrão do lado Tá do caso Olha só o radar Deu um lagzinho nervoso embaixo do túnel Vambora Furlan Vambora Pode ir Passou todo mundo aí Já não? Não O pessoal tá parado aqui Na balada Não tem negócio aqui Vamos esperar a galera Vim É por baixo aqui Essa porcaria Tá dojando Vai um pouquinho pra frente Que meu caminhão ficou torto na BR Achei Peraí Para aqui no chat da Tô lag Eu fui lá Abri a live 9 horas Tava lá Era o que Verdade Lembra do seu lab Napiseira Tá investindo no mundo Olha a ferva Zeca Zeca Pode crer Eu do lado a cadeira Tá caindo a cadeira vovô? Não Tá fechando a janela Estou conversando com a minha esposa Estou conversando com a minha esposa Estou conversando com a minha esposa Vou parar aqui É só o pessoal passar lá Nós já saí Já saí? Passaram? Todo mundo? Já, já Já tá Pode ir Pode ir Pode ir embora aí? Eu o Marcelo e o Rafael atrás Eu já passei Mas acho que tem alguém lá atrás Que não passou ele não Pode ir embora Pode ir, mas tá tranquilo Passou, Carlos? Já Tem um pedaço aqui na frente É o tempo Beleza, beleza Vamos embora Você deu pra um live também? Meu Deus do céu Olha o chão O vovô não tá Carazinha Tá da Parou aqui Vou juntar, galera Eu tô de pedagem Rapaz 23 toneladas O bicho é bruto mesmo Bora, rapaz Bora, gente Vambora Pode ir? Bora Vai pra esquerda, hein, galera Não entendi, Rafael Vambora Não entendi Vovô, pode retomar tua posição, tá? Eu tenho que ir lá pra cá Pode vir, vovô Isso O celular é só CB, quer passar também, CB? Pode ir, Marcel Tá dando muito lag, não? Não, não, tá certo Obrigado Obrigado O computador CB é da NASA Ah, nois Ah, nois, vovô, é nois Boa noite O PC de CB é top de linha É nada Top de linha mesmo é o CB mito Não é à toa que é CB, puto Ah, é Ela não é CB Ah, eu sei de lá Não, vocês é quem fala aí, né, cara É, mano Isso é bicho Não, não é tudo, Davi Basta derreter Bate não, bate não, Furlan Tá quente mesmo, você vê American Log Olha aí, ó A máscara, a máscara A máscara A máscara A máscara A máscara estava com o gel na mão Ah Olha só, vovô, olha Vô, vovô, voquim Vou cachaça, né Fala meu brother Bom e quente Tá quente amigão Acertado De férias nada Matando um leão Aí bonito Olha a velocidade Do cruzeiro Já tô aqui a 90 90 Tá vendo os 90 Bora 1 a 1 Tá acompanhando Carlos Que você marcou a rota Não, mas tô indo Ah, beleza E a galera pega Quebra de asa Vai Furlan Eu sou apenas um showman Cara, o dia que eu der uma quebra de asa Você pode me internar Fala, o Furlan ficou doido Asa Tá leve de frango Tá leve de frango Tá leve de frango Mas nem quebra de galinha Só que quebra de frango Que legal, olha lá Caraca, só meu ping Tá alto 225 O seu tá bom Tá 211 Ah não, 240 É do Paulo O meu tá 190 Ah, vai O melhor ping É o do Marcelo Não, é do Luiz É do Luiz É do Luiz É, o Luiz Ele tem um servidor próprio dele Cara É top Será que o cara tem bala na agulha É? Ô Luiz Reveu a chitação É com certeza Os caras passando com um de ping Dois de ping Vamo Diga aí Tá na expressãozinha Arruma um pouco desse servidor aí, cara Ai, mano Os caras com dois de ping Dá não, fi Dá não, dá não, dá não Vai dar, cara É, Juninho Agora nós não somos mais novos solitários, hein Olha Não Eu não vou tomar balança, velho Tá pedindo pra vocês pararem na balança Vou tomar multa aí Eu vou tomar multa Eu não vou parar não Eu também Vou parar não Só se a galera parou Pra mim Mandou passar de mim Paramos Eu parei Se a galera parar Eu paro Se ninguém parar Eu não paro Acho que esse aqui é o último Vou parar, tá bom Não vou parar Já tô aqui no Pode ir, mano Marcelo A gente vai devagarzinho Vou devagarzinho com o fogão aqui É o tempo que vocês vão passando aí Parece que você tá miserado, hein Cê tá usando Acelerado Positivo Passar a última e aviso Já desce a lenha aqui A rocha bonitinha A rocha A rocha É nóis É nóis Comboio da massa Comboio da massa Comboio da máfia Da massa Porra, tu é doido, maluco Não fala aí A polícia pode estar ouvindo no rádio Da máfia não Se não, ele vai precisar Pela polícia federal Pela polícia rodoviária Ah Ah Tá bonitinha É o doido Negócio de comboio de máfia Pelo amor de Deus Aí uns caminhão preto desse aqui Os caras vão achar que é o cigarrinho do diabo Deu o que vai É levando bebida Passada mesmo Ó, tem uma rampinha aí, Cibê Ó, sobe nela aí pra ver onde vai Pois é, eu vou subir Ah, deve sair aqui Esse aí é pra cargar Aquelas cargas grandes, Cibê Uhum Pra ficar melhor é bom se cresce pelo dia né, cresce pelo dia é claro né É, vai amanhecer, meia noite e quarenta já É, de amor Posso dar agosto? Até essa viagem terminar vai pegar umas duas torrentes aí, né? Tem mais outros É Eu tô indo pela rampinha aqui, né? Eu acho que eu fiz besteira Deixa eu dar uma ré aqui aí, tem lugar errado Ai, que burro, dá zero pra ele Vamos consertar, aí Opa É, aqui é a fronteira que o negócio fica louco Pode ir, pode ir, pode ir, Paulo, pode ir Rapaz, eu não gosto dessa fronteira da Turquia aqui não, velho, é uma paradeira, tu é doido Eu fiz um frete aqui, tá com uns três dias mesmo Foi domingo? Ah, foi esses dias agora, tá com uns quatro dias no máximo Ah não, domingo nós rodou lá na França É É Essa paradeira aqui, meu irmão, tu é doido Ei, Nilson, que temos aqui Ei, Nilson foi banido, Juninho É nada Foi, ele fez uma corrida Foi, ele fez, ele, ele, Nilson, Nilson fez uma corrida daqui, da Istambul, pra última cidade lá do Reino Unido, da Inglaterra Lá em cima, lá em cima Lá em cima Lá em cima Sala Ah, veio um caba de lá pra cá e ele levantou o caba de frente Aí deu um Nossa Eu não gosto Eu também não gosto Eu também não gosto Eu só vou lá por causa do vovô Olha 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 Agora, o... Espera aí, você vê que tá conferindo no documento Vai não, né? Hahaha Eu sei que é a carga invisível aí, os caras vão ver Aqui você tá levando Nada? Não tô levando nada Pô, mas a mola tá riada, amigão Não, não tá levando nada Olha Por aqui mesmo Eu tô no motorista Claro Tá conferindo Tá só Por favor, Eduardo Tá demorando muito, hein? Aí, 11 pessoas assistindo o Furlan Voltando Olha Olha Aqui tá 101 Passei, viu? Consegui passar, viu? Tem que apertar o enter, senão não abre, né? Uuuuuh Ai, que burro Dá zero pra ele Hehehe Né? Aqui vai ter um... 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 Por essa rota que a gente tá aqui, vai ter que pegar uma balsa Top, cara, aquela balsa Agora é a hora da verdade Surhal 1x Essa... essa rota que a gente tá aqui, é a rota que pega aquela balsa que a gente vê a paisagem, né? Isso Isso mesmo A gente tá rodando bem, viu, Luiz? Você é o primeiro, Marcelo? Eu acho que sim, tô vendo ninguém na minha frente Eu bebimos uma caixaça mais bobo uma vez Quem tiver que passar, pode passar aí, viu? Não, não, eu tô... eu tô de boa aqui Eu gosto de mostrar É que eu não sei se eu tô com a rota certa aqui, né? Vai lá na frente, Luiz, fecha o furlan puxar Tá tranquilo Tá vindo um... Tá vindo um contra fluxo aí, hein? Cuidado, hein? Positive Fazer igual o rapaz do amigo do Luiz, bater de frente pra ver Né, Luiz? Você também joga América também ou não? Joga Sim O American Truck é top demais Pô, Massimo Vamos combinar um dia fazer um combo aí na América aí, velho? Vamo sim Vamo sim A América também Pô, a América também é top demais, tá maluco? Cara... Tu direto também aqui Cara, eu queria... Eu queria muito entender porque que a SCS conseguiu deixar o American Truck tão leve... Tão leve... E o Euro Truck tão pesado... Quer que eu responda a tua pergunta? Vou responder Pode dizer, vai Porque é o seguinte... É... Entendeu? E a serramenta também é mais... Já gera mais... Exatamente... É... Por quê? Porque... A SCS, ela sabe que o Euro Truck tá com os dias contados, cara Daqui a pouco não vai ter mais nada pra fazer pro Euro, entendeu? Então, ela começou a investir na América Só que ela investiu na América falando... Será que vai? Mas foi... A América foi muito bem aceito No começo demorou um pouco pra... Mas depois foi crescendo, entendeu? Então, ela começou a investir mais recursos na América do que no Euro Tanto é que tudo que vem pro Euro é porque já saiu na América Entendeu? O American Truck é muito mais otimizado do que o Euro Truck Muito mais O Euro Truck foi feito assim... No... No... No Lambis É... Porque o Euro Truck é muito antigo, né, cara? É de 2013, né? Então, eles pegaram o Euro Truck... Você vê, quem rodou lá... Versão 14 do Euro Truck... Pelo amor de Deus, velho O céu era um bitmap, mano Né? É mesmo E aí depois eles vieram melhorando o jogo Mas assim... É que nem aquela casa que você constrói Que você vai, né? Arrumando ela com... Conforme vai andando no negócio Agora o América não O América já foi criado do jeito certo Eu lembro qual mod... Na verdade... Na verdade eu fiz a pergunta... É... Mas já sabia da resposta... O... A base... Programação... É... Do American Truck foi toda zerada, né? Então tipo assim... É... O Euro Truck... Ele tem muito gato... Das versões anteriores... Que não tem mais como tirar... Exato... O único jeito de ajeitar o Euro Truck... É criar o Euro Truck nova geração... Tipo assim... O Euro Truck 3... É... Porque aí você... Fica dono do Euro Truck 2... E todo mundo que tem o 2... Recebe o 3... Por exemplo... Entendeu? E criando o Euro Truck 3... Criou eu que dá pra botar um enginho mais novo, né? Tipo... Melhor a gente ficar... É... O problema não é nem a Engine que eles estão usando... É... Eles estão usando a mesma Engine nos dois jogos, né? É... É... O problema é que realmente o Euro Truck tem muita coisa pendurada pra trás aqui... Que não teve como tirar... É... Mas sabe o que é mais fácil de eles fazer? É... É... Eles pegar... É... Meter essa nova que o CB falou aí, ó... Novo... Novo... O Alasca... O Alasca... E quem tem PC joga e quem não tem não tá nem aí... Não foi feito assim com o DirectX 11? A molecadinha que tinha notebook e que jogava só em notebook... Acabou, fi! Ficou pra trás! Ficou pra trás! Eliminou aí! Vamos colocar aí 30%! É... Pra tu ter ideia, Juninho... Pra tu ter ideia... Eu tô jogando... No American... Com os cinco monitores... O... O meu... O meu... O meu Sound Round em 400% com o SSO ligado... Né? Tudo... Tudo alto e full... 400% com o SSO na tampa mesmo... Fora as outras mexidas que eu boto lá, né? Pra tentar arrombar... Agora mesmo eu tô com... 14 GB de RAM só no Eurotruque... É... É... É verdade... Se quiser eu faço um print da tela aqui e mando pra você... Tô com 14.756... 14 GB de RAM só no Eurotruque... Aí, Juninho... Só que eu faço essa mesma coisa... No... No American... Porra... É... Light... 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 E aqui no Eurotruque... É pancadaria... É... Eles consomem... Não sei por quê... Vá... Vá... Bora... 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 1x1... Eu acho que talvez o lançamento do Truque World seja a unificação do American e do Euro. Não, não, não vai. Não vai fazer balsa, não. Seria interessante, hein, fazer isso aí, né? Ah, mas não vai balsa. Seria, seria, seria bom. Acho que o lance do Truque World é a junção do Euro Truque e do American Truck você passando de navio de um continente para o outro ou vindo pelo Alasca, vindo, coisa desse tipo. Poxa, bicho. Porra. É porque o... Tem um estado no... Mais a... Próxima a Europa, né? Não sei se é a própria Alasca mesmo, né? Apesar do navio. É, se passar por cima, se subir ali no Alasca e for por cima pela Groenlândia, aquelas rotas... Groenlândia faz que... É, consegue descer, consegue descer lá no... Na parte estranha sul da... Da... Do... Do... Da Rússia, né? Isso, é. Da Rússia. O problema é que é um... É o fim do mundo aquilo ali, né? Mas na vida real existe essa ligação, hein? Ó, CB tombou aqui, velho. Não, CB tombou. Existe, mas ela é... Toma o CB. Toma o CB. Toma lá, né? Pega, paguei aqui o seu. Pega vocês. Vai voltar o save? Ela existe, mas ela é inviável. É. Oi, não entendi. Marcelo, dona, diminuiu aí que o CB tombou lá. Beleza. Olha. Não, pode ir, pode ir que eu peguei ao alcance de vocês. Você é verdureiro ainda, CB? Com certeza. Fala aí, vovô. O... O final eu disse que vai ser... Não vai ser a SCC que vai fabricar o Eno 33. Vai ser outra empresa. Olha, eu não sei se estou na rota certa não, viu? Quem tiver colocado a rota certa aí, vai passar na frente aí. Eu marquei e não sei se estou na rota certa. Na época do inverno, esses passagens da lata... Ah, existem as passagens, as estradas de gelo, né? Porque os rios congelam, daí vamos pelos rios lá, né? Não. As altas pistas deles já feitavam. A maioria da galera que tem pra modos também? É. É bom marcar também um rolêzinho pra modos, né? Pra modos, né? Pode crer, a próxima promessa é top. É só baixar ele de novo, está lá. Sou legal pra jogar a pro mod no Manicrash ainda. Tá brigado em Bolonha. Até ficou pra sair, né? Olha o chat aí por lá. O nosso amigo, realmente. Fala aí, game realmente, beleza, meu querido? Tem um encostamento aqui, não é? Parei, irmão. Parei de fazer live, cara. Por enquanto eu parei aí. Dá pra encostar aqui, se quiser, pra te juntar aqui. Cuidado aí. Não, vamos devagarinho, nós estamos aqui a 60 por hora. Vamos sair da cidade. Como que vota assim? Salvar, né? Salvar e carregar. Carregar, no caso. Salvar e... Não, carregar. Tu vai encarregar, rapaz. Eu quero que a 60 por hora aqui, viu? Travadinha aqui. Agora, vai embebedar o pessoal lá de Calais, todo mundo, hein? Meu Deus, isso aqui tudo é bebida. Eu tô levando a madeira pro churrasco. Eu fiz uma rodagem no American Truck, na oficina da Steam, na oficina da Steam, tem mod de escanha, dessas escanhas do Ouro Truck, pra instalar no América. Ontem eu fiz umas rodagens no American Truck, de escanha. Mas, cara, massa, tudo isso. E os Peter Builds estão passando por ti, ó. Pensa. Fala, Schneider. Mas os caminhões da América, eu acho muito top dirigir, cara. A mecânica de dirigir é totalmente diferente daqui, né? Você tá com esse na frente, cara. É muito top. Saiu um caminhão novo ontem, né? O nosso amigo Trico tava fazendo live de caminhão novo lá. É da América? É da América. É da América do Mark com o Wolf. Isso, é o Wester Star, o W49. Quem que postou lá no grupo, lá, o VM, o Volkswagen? No ETS. O Meteor, o Gilberto, eu acho. Lançou o caminhão no Multiplay, não, né? Não. Sim, sim. No Multiplay, acho que ainda não, vovô. Hoje, pra mim, entrar no Multiplay, tem uma atualizaçãozinha. É a casa do... Do American lá. Eu curti aquela série lá. A musiquinha do atraso, já? Ih, rapaz. Vou encostar aqui pra tirar essa musiquinha. Você já tá atrasado, hein? É, rapaz. E pra que vão esperar muito ainda, ainda. Eu vou dar dois mil quilômetros. Ai, que burro. Dá zero pra ele. 2,900 ainda, Marcelo. Eu vou esperar que só ainda. Juninho, como é que é a história? Tá aí o... No... No Multiplay? Então, cara. Não sei se tá no Multiplay o VM. Volkswagen? É. Não, tá não. Eu venho encostar aqui, mas pode passar, viu? Porque eu vou ter essa musiquinha. Ah, no Volkswagen não tem, porra, na Europa. É só o man que a Volkswagen faz, né? Pode passar, Juninho. Porque eu vou tirar essa música chatinha aqui do fone. Ai. A musiquinha do atraso aqui fica... Não dá pra ouvir a galera. 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 Não dá pra ouvir a galera.